O Presidente do Tribunal Recurso de Olíno dos Santos, Ratolha Hirakne, afém informa serviço Tribunal União para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e encontro mensal terça-semana. De Olíno dos Santos, atém baseado na Constituição RDTL, cimo registração do Partido Fonseira, Ministério da Justiça, Macalau, Mebeto Urin Lourão, Tribunal Recurso Rássico, se dá o que é tão comunicação. Até agora, a situação é que tem que ter a discussão pública quando participou na festa da democracia, agora, e tinha que ter uma firma. Então, a partir do Partido Político, não é direito cidadão e direito de união. O que é importante é que tem que prensa requisitos que estabelecem a lei do Partido Político União. Então, é importante ter isso. E se é uma capacidade que o público tem, ou a parte interessante, não é? A partir do Partido, não é? O processo, a partir do Partido, não é? Ela começa com o tribunal recurso. Começa com o Ministério do Justiça. Não é? É uma questão é a comissão do Ministério do Justiça, depois, depois, podemos ter competências de tribunal recurso, no tribunal, até de outro, não é? Ou 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 é? no entanto agora a comunicação ruma é o Ministério Cisa e o Partido Ruma é o registro antes o Presidente e o Tribunal de Recursos de Alino dos Santos declararam o Partido Balu o Estatuto e o Tribunal de Recursos mas quem não é do Alino reconhece a informação do Espalha e a Média Social e que se que não é o Partido Político Lubuquida e a Timor-Leste Lolita Cabral, Tito Livio, GMN